Estou muito feliz por poder estar treinando de volta com meus companheiros, e só você que está dentro do campo com chuteira já é uma alegria imensa, você está podendo disputar uma posição de gol para gol com seus companheiros também, isso é gratificante para um atleta que estava machucado. Então eu estou feliz, vou dar o meu máximo agora, estou muito bem, me entratei nas férias, pude fazer um pouquinho dos exercícios, isso me ajudou muito agora na pré-temporada, então estou feliz por estar de volta.